Ele tá lá, ele tá lá. Não? Se cair ele aqui, mas tudo bem. Fez... Fez alguma coisa assim? Eu acho que é nesse termo aqui. O final é um tempo lá. É isso? É, é isso. Vai lá, vai vendo? Eu acho que depois eu vejo lá qualquer coisa, eu crio outra coisa. Qualquer coisa eu faço um negocinho aqui, ó. A gente briga, chora, vai embora. E no outro te implora, implora pro outro voltar. Que longe não dá pra ficar. A gente briga, chora, vai embora. Toda vez a mesma história. No fim eu te peço perdão. Não vive sem a gente, não. A gente briga, chora, vai embora. E no outro te implora, implora pro outro voltar. Que longe não dá pra ficar. A gente briga, chora, vai embora. Toda vez a mesma história. No fim eu te peço perdão. Não vive sem a gente, não.